Opa, bom! Hoje vamos falar de um anime onde a cor do cabelo do protagonista não é nada mais, nada menos do que branco. E aí você me pergunta, tá, mas qual o ponto em um cabelo ser branco? Quando você tem cabelo branco dos animes, ou o cara é velho, ou o cara é fodão. Ou o cara é um velho fodão. E um exemplo disso é o cara que tinha cabelo preto, ficou fodão, o cabelo ficou branco. É só vantagem. E eu tenho uma lista de personagens de cabeça white, mas não vem ao caso. Mas antes de começar a história, eu tenho uma perguntinha pra te fazer. Você tem celular? Porque se você tem um, já é um motivo mais que o suficiente pra você baixar o Noxicurit. Um aplicativo pra você que adora jogar um FreeFaz, um Fortnite ou um PUBG. O Noxicurit melhora o desempenho do seu celular ao máximo, deixando o seu FreeFaz na bala. É, meu amigo, nunca mais problema com travamento. E não se engana se você acha que é só isso, afinal o nome não seria Noxicurit se ele não te protegesse. É isso mesmo que você ouviu. Ele vai eliminar qualquer ameaça que pode vir a infectar o seu celular. E se você acha que tá sem memória nenhuma, o Noxicurit vai te ajudar. Fazendo uma limpeza completa dos arquivos inúteis no seu dispositivo. E meu amigo, se eu for listar todos os benefícios que esse app vai te dar, eu teria que fazer um vídeo todo só pra isso. Então se você quer desempenho, proteção, limpeza e várias outras funções pra deixar o seu celular com a melhor saúde possível, entre agora no primeiro link da descrição e baixe o app Noxicurit. Enfim, o Proto de hoje era um príncipe de um império. Só que por conta de um golpe de estado, o império caiu e ele foi banido do bagulho. O anime começa com ele normalmente, como qualquer pessoa, correndo por uns telhados atrás de um gato. Até que ele pisa em uma telha estragada e cai. E como já vimos que a sorte dele é muito grande, dessa vez não é diferente. Porque a telha que estraga é bem em cima de um banheiro feminino. Quais são suas últimas palavras antes de morrer? É, mas que belo par de airbags você tem? Moi saliente! Eu acho que eu vou morrer. Depois disso ele morre mesmo. Zoeira, ele só é preso no calabouço. Mas para o bem dele, ele tem uma desculpa muito boa. Daquelas que a fonte é confia. Eu juro que é um mal entendido. Um gato tinha roubado a bolsa de uma senhora e como um cavaleiro ia recuperar a bolsa. Você pode provar isso? Claro, a gente pode conversar com o gato ou com a velhinha. Adiós, manito. Depois disso, outra mina chega na cela. Chamando o Proto para bater um papo com a diretora. E deu até um arrepio aqui em ouvir isso. Afinal, ser levado para a diretora nunca é uma boa notícia. Durante o caminho, a mina fica enchendo o saco dele. Dizendo que ele estava se aproveitando das garotas. Já que as cavaleiras do terceirão não estavam na escola. E é aí que o Proto se liga que ele está em uma academia de cavaleiros reais. Uma escola que treina cavaleiros para se tornarem drag knight. E que de quebra só tem mulher. Coisa boa. E para quem está aí sem entender nada. As drag knight são meio que as militares do reino. Ou do império, sei lá. Chegando na sala da diretora. Ela entende que era tudo um grande mal entendido. E que na verdade ela chamou o Proto para trabalhar na academia. Já que depois do golpe de estado. A maioria dos homens deixaram de ser drag knight. Até porque as meninas tem mais talento para isso. Só que ela analisou o Proto. E achou que seria bom ter ele trampando para a escola. Até que chega um empecilho. Calma lá meus patrão. Quem disse que euzinho aqui aprovei esse cabeça branca na escola. Ah, você é a gostosa do banheiro. Seu insolente, vamos duelar. Se eu ganhar, você perde. E se eu perder, você não ganha. Mas aí... Tá decidido. E a diretora nem mede muito esforço para salvar a pele do Proto. Afinal, ela que deixa na mão da Alice. O poder de decidir o castigo adequado para ele. E que no caso vai ser o duelo mesmo. As regras da batalha são simples e diretas. Se ela ganhar, ele vai ser preso como um criminoso. E se ele ganhar, vai poder trabalhar na escola de boa. E sabe a coisa mais legal disso? É que ela é a princesa do novo império. Ou seja, a família dela que arruinou o antigo império. Onde o Proto era o príncipe. E depois dessa confusão toda, ele vai conversar com a irmã dele. Que também estuda no colégio. Mas obviamente ela tá meio puta. Já que ele tá fazendo mó alvoroço na escola. Mas a culpa não foi minha. Foi culpa do gato ladrão. Você não vai sentar, não? Não. Eu soube que só com o poder da respiração você poderia levantar minha saia. Mas de pé que daria pra fazer isso e não sentado. Então você faria mesmo? Mas é claro que não. A irmã dele fica muito preocupada. Porque se ele for preso, ela não tem como pagar a fiança. Já que os bichinhos ficam duros depois do golpe. E ela também explica que desde esse golpe de estado. Os sobreviventes da antiga família real são considerados como criminosos. E por isso desses negocinhos aí que eles tem no pescoço. E também é outro motivo pra ele trabalhar de faz tudo na escola. Pra conseguir uma graninha a mais. E assim chega a hora do duelo. O Prota entra na arena e o povo já tava no mó empolgação. Pra ver ele levar um cacete. Lux Arcadia. Por que acha que eu te desafio aí pra essa luta? Ah, pra lutar? Vai te tomar no cu, rapaz. O X1 começa. E aí aparece um elemento que geralmente eu não curto muito nos animes. As armaduras robóticas. Mas esse é uma exceção. Até porque não é totalmente um robô. E sim eles ali. Com uma pequena armadura. Então dá pra levar. Enquanto a armadura dela é super master e hiper mega pica voante. A do Prota é só uma genérica zona mesmo. Mas não é isso que impede a luta de ser bem equilibrada. Na mesma intensidade que ela atacava, ele apanhava. E ele até tenta se desculpar no meio da luta pra ela deixar ele ir. Me desculpa pelo banheiro. Eu juro que eu não vi nada demais. Só a parte de cima. E a de baixo. Nada mais. Seu filho da puta! E óbvio que ela não ia deixar facinho. Porque depois disso ela fica ainda mais putaça. E resolve usar uma das armas mais fortes da armadura dela. Só que por sorte não pega no Prota. Mas em compensação quebra até a barreira que tinha sido feita pro duelo. E aí ela joga uma magia ainda mais forte. Que dessa vez sim. Esmaga o moleque no chão. Só que por ela estar usando a força total da armadura. O equipamento começa a falhar. E como se não pudesse piorar. Um bicho enorme aparece na escola. No meio do combate. E esse monstro vai direto atacar a Alice. Mas o Prota protege ela. E aí ele fala pra ela uma forma de matar o bicho. Ele vai atrair um monstro pro lado e pro outro. Pra ela conseguir mirar. E quando tiver tudo certo. É só ela atirar com a força mais forte. E assim acontece. O Prota começa a atrair o bicho. Até o momento em que ela consegue atirar. Ganhando assim a batalha. Mas não vou dizer que tá tudo resolvido. Porque o Prota fica no estado de bosta. E desmaia. Então no dia seguinte quando ele acorda. Se depara com a Alice coitando dele. E mesmo sem ninguém tendo ganhado a luta. Ela acha justo falar o real motivo. De ter chamado o Prota pra briga. O real motivo de eu ter lutado com você. É que eu não poderia deixar você sair. Depois de ver aquilo. Aquilo o que? Do banheiro. É. Eu realmente vi tudo. Seu tarado. E então ela mostra pra ele. Que ela tem um símbolo do antigo império na barriga. Mas não revela o motivo. E também diz que a partir de agora. Ele pode trabalhar e ser o mais novo aluno da academia. E finalmente o Prota se recupera. Onde no mesmo dia. Ele é apresentado em sua nova turma. Pessoal. Esse é o novo aluno. Lux Arcadia. Por favor. Tratem ele muito bem. Prazer pessoal. Se precisarem de mim. Nem me chamam. E aí ele vai procurar um lugar pra sentar. E acontece o famoso clichê. O reencontro com a amiga de infância. Que fombeque. Porque não é possível. Olha o olho dessa mina. Se fechar não abre mais. Ela se chama Filifine. Não sei se é assim a forma correta de falar. Mas esse é o nome. E o Prota resolve se sentar do lado dela. Pra matar a saudade. Mas deixa a Lizzie naquele pique. Cheia de ciúmes. E meu amigo. A um dia atrás ele era odiado por todas as garotas. Mas agora. Agora ele é amado. Todas as garotas se reúnem em volta dele. E até fazem uma caixa de pedidos. Onde elas vão escrever um bilhetinho. E botar lá pra ele ter que fazer depois. No caso o bilhete tem um pedido pra ele. Aliás. Até a Lizzie chega. E pede pra ele ser o assistente pessoal dela. E a desculpa é que ele já viu ela do jeito que ela veio pro mundão. Então tá tudo bem ele ser o assistente dela. Em outras palavras. Moça fata. Zoeira, zoeira. Só que adivinha quem não curte muito a ideia. E vai tirar a satisfação. A amiga de infância dele. Claro. O Lutia não quer ser o seu assistente. Sai de perto dele. Se não. Toma aqui uma rosquinha. Voltando ao assunto. Toma aqui uma rosquinha. E aí aparece outra pessoa pra salvar o Prota dessa situação. A Crucifer. A mesma menina que levou ele pra diretora quando ele tava preso. Ela chega lá e fala que novamente a diretora pediu pra ela levar o Prota pra bater um papo. Mas era tudo lorota. Só pra alivar ele do B.O. Se bem que eu não via muita situação dele como um B.O. Mas ok. Quando ele sair pra fora o Prota vai agradecer ela. Mas meio que a mina tinha interesses próprios. Ela trouxe ele por um motivo. Pra perguntar se ele conhece um tal de herói negro. Mas o Prota por algum motivo nem responde. E do nada nós entramos em um sonho. Onde ele está junto com um cara que fala que a amiga de infância dele está em uma lista. Que o exército imperial tem usado pra fazer experimentos humanos. E assim ele acorda com um sonho. Com a amiga de infância dele deitada na cama dele. Se cobre aí. Meu Deus. Eu estou vendo tudo. Levanta dessa cama. Vamos. Vamos logo. Filfi. Estou entrando. Estou saindo. E depois dessa eu vou ficando por aqui. Gostou que eu tinha o vídeo? Manda aquele comentário pro pai. Sobre um anime que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Estou precisando de ideia. Tchau.